Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro, com o nosso momento de aprender com as aulas na TV. Sendo assim, a aula é de Arte, para a educação de jovens e adultos da fase 1. Teremos a aula 3 de Arte, com o tema Diferentes Formas de Expressões Artísticas. Com o professor Cineval Santana, você vai aprender sempre mais um pouco. Vamos viajar nessa aprendizagem, entendendo que a arte é uma forma de expressão humana que existe desde os primórdios. As primeiras manifestações artísticas datam do período rupestre. E que período rupestre é esse? É o período dos homens das cavernas, que antigamente, ainda quando surgiam as primeiras civilizações com os homens das cavernas, nós tínhamos também a expressão de arte, a expressão artística nesta época. Animais pintados na Gruta de Lascaux, aqui, um dos sítios de arte rupestre mais famosos do mundo. Percebam que aqui, está vendo a pintura aqui? Então, a gente percebe que aqui temos um touro, o chifre do touro. Percebam que, dentro dessa época, como não existia papel, não existia caneta, não existia lápis, as pessoas que moravam nas cavernas, elas faziam sua arte dentro das grutas, nas paredes das cavernas. Ou, também, fora de dentro das grutas, mas sempre nas paredes. Portanto, a gente vai perceber que os homens das cavernas já pintavam, nas paredes, elementos ilustrativos, que serviam como forma de comunicação e atividade ritualística, para representar também os seus rituais. Havia também artefatos, cultóricos e danças cerimoniais. E que artefatos são esses? São os objetos utilizados dentro da cultura. O próprio objeto que servia para armazenar os alimentos, para armazenar água. E aqui nós temos a construção da arte na parede. Está vendo? Ele começa na criação dessa expressão artística. Sendo assim, e ainda, nós temos que a arte é a forma de se comunicar e representar esteticamente a visão, sentimento ou opinião de um artista. É o momento em que o artista está criando sua obra, ele está o quê? Ele está representando esteticamente a sua visão, o seu sentimento, a sua opinião naquela expressão artística, como a que a gente pode ver. Essa construção artística aqui, algo ele queria passar. Existe uma mensagem que o artista quer passar. As formas de expressões artísticas são muito variadas. Atualmente, correspondem a 11 tipos de artes que são elas. A música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, histórias em quadrinhos também já foram incluídas enquanto expressões artísticas, os jogos eletrônicos também, e a arte digital, como a obra de expressão artística, porque existem muitas construções digitais que já são expressões artísticas maravilhosas, que chamam muito a nossa atenção. No nosso momento de revisão da aula, a gente pode perceber que, nas palavras-chave, tivemos as formas de expressões artísticas e é que faz parte, enquanto expressão humana e os tipos de arte, como algumas delas fazem parte do nosso dia a dia. A música, quem não ouve música. Dança, quem não vê ou não experimentou, experimenta ou se expressa através da dança. A pintura, sempre é bom expressar através da pintura e ali, como dizem, canalizar seus sentimentos. Chegou o momento do nosso desafio. Após colocar o seu nome, a turma e a data de hoje, a atividade é o seguinte, o nosso primeiro quesito. Marque com um X os tipos de arte que você conhece e gosta. Será que você conhece e gosta de música? de dança, pintura, escultura, que inclusive aqui na nossa cidade de Ipojuca, a representação da galinha em homenageando o Porto de Galinhas, são esculturas. O teatro, a literatura, o cinema, que são os filmes, a fotografia, que é muito comum no nosso dia a dia, tudo hoje em dia é uma selfie, é uma foto, faz parte das expressões artísticas. As histórias em quadrinhos, os jogos eletrônicos e a arte digital. Marque quais são os que você mais gosta, aqueles que você conhece. Desenvolva a sua aprendizagem praticando. Obrigado pela presença e até a próxima aula. e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho